E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Mó cuzão, meu irmão, cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ele como, meu mano, mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zoio sua testa. Meu amor, ataca a banda, a energia raciona, desliga o refletor. Então, esse é mó bad, se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com o LED. Não sei o que ele é pô de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esse estilo rima e de flow tava na estante, mas o Dudu faz um freestyle meio e um estranho. Eu faço rima sem precisar de consoante, dente amarelo tá faltando matizante. Igual o seu cabelo que era pra ser banco, se entrar em campo eu sei que você não joga nada. Porque enquanto tá disparando rima, sem ver o Dudu acerta uma e não precisa decorada. Igual você, pois eu sei que guarda 10 do ano passado, pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado. Mas sem olhar pra sua pança, mano nunca fez rap. Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac. Não é um notário, os big, faço rima no naipe. Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike. Não é tu, mas sabe que é mó fusão, assustado com preço, milk shake na promoção. Esse é o calor, é um tristinho, faço a rima né snob. Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob. Mas agora Dudu faz um freestyle e não te aflige. Cê odeia o Bob, seu time é Mech ou Burger King. Se dá alegria na base, hoje aqui te frigo você. Pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano Dudu, é me se arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até te matar dor. Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude jam e se fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila. Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila. Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Pode até me chamar de frote, eu sou da vila, é um barril de rap. Eu não sou um zão, 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 zão. Sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia. Você é MC, cê veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei aí, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso cê é fraco nessa batalha do Du, então se acostuma. Cê fala que eu falo nessa porrana seletiva. Eu fiz a zona, batam de frente, levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa, por isso pro pessoal quero ver. Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CDP. Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado. Deixa eu voltar, quer ataque nessa porrana seletiva. Deixa eu deixar que eu vou terminar. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem errou e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos. A coroa nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver o título de lenda. Olha, não, velho. Se liga pra vocês, o rei é pela postura. Coroa, dinheiro, nunca defina o rei. Tudo isso aqui, você é eleiro. Você tá cantando uma rala, essa porra. Meu bolo é coroa, vulgo, bizonheiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e corroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boné da artida vermelho, jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você não é um teclino. Foda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, os pintor e o declino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz ela de um coração. Esse cara tá falando pra caralho, hoje eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu conheço quem é esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Esse aqui é o mesmo tema, do outra batalha, do outra batalha. Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol. Olha o C.H. na batalha e eles gritam lá vem derrota, chorando no Facebook, mano, virou chacota. Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ter esforçado e aumentar seu limite. Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat. O meu cabelo, no tempo que tem na freeze, eu tô pouco me fudendo com o seu conflito. As minhas rimas nunca mudaram, o meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube. Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou cincar tantos nem barril de rap, moleque. Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat. O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite. Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas a gente não é capaz. Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás. Ei, o que é a bateria? Sabe que agora, mano, você reparou que o C.H. tem tudo ao gás, mudou pra bateria, o gasolina... A bateria riu. Ah, não, ah, não, ah, não. Aê, bateria de MC. Ah, na que resposta foi? Foi, não foi sentido. Aê, freta atenção na resposta, rapaz. É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? É pra morrer ou pra matar? É pra matar ou pra morrer? É pra morrer ou pra matar? Quero ver, quero ver. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Eu tô gostando. Aê, 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 C.H. agora em brasa. Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa. Porque você não passa de um qualquer. Vou chorando, eu espantei o budu. Desculpa, tomem seu café. Aê, 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 aê. Agora comigo você vai arrumar briga. Suave, malucia, leva pipoco. Você acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Vou chorando, rapaz. Então não adianta você querer vir me julgar. Você vai falar de fã clube. Demorou, parceiro, aprenda. Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda. Aê, 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 suave, pode crer. Não preciso morrer pra eles me reconhecerem. Sabe por que você vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado. E tá conseguindo, em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo. Você falou mão, então se assusta. Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar. Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar. Suave, mano. Olha pra câmera e dá tchau. Tchau, tchau. Ó, eu te mato e é brincadeira. Sou tipo uma trepadeira, mano, e você perde o socorro. A diferença de quem é trepadeira. Rap raiz, cresce sempre na encosta do morro. Ah, você não entende e eu fico com dó. PTK rima resistente, então me chame de cipó. Mas, mano, você não entende e não tem. PTK é Tarzan e o Dudu não tá zen. Dudu não tá zen, cê que é pareá. Eu sou árvore de mangue e minha raiz é aria. Ou não, ou você quer batalhar. Eu sou mangueira, eu cresço em qualquer lugar. Ou não, eu sou das árvores africanas. Que tem água mesmo nasce, então você não me bate. Ou você só discute, ou você é cana. Que conhece só na areia e não dá nem suco ou mate. É, isso é normal. Conhece a África, eu sou brasileiro. É cocada de sal. A diferença de quem manda bem, quem manda mal. Você conhece a árvore, eu sou espiritual. Conhece a África, eu sou brasileiro. Tô forte e fácil. Você não sabe metade da cultura que a gente tem é de lá. Ou tá, você quer falar. Mas não conhece seu país e quer baguejar. É, essa é a visão. Só que na África eu vejo muita aculturação. Não sei se você consegue compreender. É porta, mano. É, então para de pala a tocha. Eu vejo aculturação, que sorte. Mas também vejo expropriação. Pois a França fica no norte. Bu, ou saiba saber. Que a gente não se juntou com eles pra você. Separa, rap. Não, você não vence essa copa. Falou de França, mano. Eu, rouba. Só cena e a sua luz. Você não entende. É tipo França. Revolução a gente prende. Ah, você é revolucion. Mas sabe que você se prende. Pois você não é bom. Você pode ser até francês, mas não pode pá. Eu quero comer um coração, mas seu rap tá duro. Então vou mastigar. Vai mastigar. Oh, 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 oh. Vai mastigar. Eu vim pra esquentar. Você quer ser francês, então PTK vem e faz François. Você vai suar muito, mano. Você não entendeu o que aconteceu, mano? A chapa perdeu? Ainda seco sou. Mas sabe que esse cara aqui falou que não gostou. Sabe que não gostou. Isso não se discute. Na verdade eu sou italiano, pois eu gosto de vinhos e gude. Fechou. E mais simples do que pude. Com a camisa do fundo do meu armário. Pra não ter que escutar de altifício e de um otário. Então, não é sobre salário. Você é melhor do que ninguém. Sabe que eu campei pra caralho. Então, não vem com essa desconto. Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio. Você não é Romei Aranha, mas se apanha. Pode jogar os meninos no esgoto. Eu sou pior que o Rap Game. Então, melhor você não gostar. De uma história diferente eu vou ter que contar. Você falou que hoje você vai me matar. Mas esse é um sonho. Foda e difícil é realizar. Fraco, então é melhor te dizer. Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você. Ou não, isso aqui não é prata em comparação. Isso aqui em quesito, fui style no 50. Sempre vai pro chão. Não quero vitória. Não quero ser melhor do que ninguém. Não pode par. Se alimentando do medo que existe no meu olho. Então, continua caçando medo. Você nunca vai achar. Calma aí, mais uma vez aqui. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura. Guitar hip. Hip. Vivo homem, essa cultura, como eu amo essa cultura. Guitar. Hop. Hop. Cê sabe de medo não esplana. Não roda o globo hoje pra você até rebana. Mas sabe que essa parada é exquisita. Cê é pra girar o globo, eu sou flash de soco de marca infinita. Melhor não se adaptar. Nessa corrida não venta, sabe que não é gostar. Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo elo. Não importa a aposta, eu sempre acerto o tato. Não tem nada de comprovar o contrário. E é por isso que eu sempre vou matar esse otário. Mas pra você a situação é líquida. Crística e horripilante, seu pior pra estatística. Ah, é só mais um. Não importa, mano, eu não sou abelha. Te ataco forte, assim, zum, zum, zum. Mas sabe que o abeta é fraco e é sem reação. Eu tô com um ferrão no seu abelha, eu sou zangão. Ah, não tô zangado. Eu tô infeliz por poder representar o zangão. Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz. Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.